Reflexão do dia, Malaquias 4. Este é o último capítulo do Antigo Testamento. Tenho uma predileção especial por esse capítulo por algumas razões. Uma delas é o fato de nós termos nele, de alguma forma, o link, a conexão com o Novo Testamento. É bem verdade que, historicamente falando, há uma distância de uns 400 anos entre aquilo que foi declarado por Malaquias e o que nós temos no início do Evangelho segundo Mateus. Mas em nossas Bíblias, como o Antigo e o Novo Testamento estão lado a lado, nós teremos apenas uma página de distância entre as declarações desse capítulo e o primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus. E eu gosto porque, de forma emblemática, esta conexão fica clara, porque ambos os capítulos falam sobre Jesus. É como se fosse mais um atestado, mais uma declaração, mais uma manifestação perceptível da unidade das Escrituras e da clara conexão entre Antigo e Novo Testamento. Percebam que, particularmente, o versículo 2 desse capítulo 4 diz Não é coincidência que, exatamente na página seguinte, quando chegamos ao Evangelho segundo Mateus, nós tenhamos a declaração que chamarás o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É assim que o anjo anuncia a chegada de Jesus, anuncia ou prenuncia o nascimento que virá. A verdade é que a Bíblia é extraordinária justamente por esta unidade. E o que conecta o Antigo e o Novo Testamento, o que conecta o Gênesis ao Apocalipse, é justamente a mensagem de Jesus. O plano de salvação. A declaração bíblica de que o projeto de Deus seria providenciar um Salvador. Esse Salvador que é lembrado no início do Gênesis, quando vem a expectativa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, e que é lembrado no Apocalipse, porque ele é o Cordeiro digno, ele é o Cordeiro que será adorado, ele é o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. O que era, o que é e o que há de vir. Estas afirmações encontradas simbolicamente nos livros primeiro e último de toda a Escritura, são a lembrança de que existe um fio condutor, existe uma mensagem central em toda a Bíblia, mesmo que formada ao longo de 16 séculos, por dezenas de autores diferentes, muitos deles sem nenhum contato entre si. A mensagem da Bíblia é Jesus Cristo. A mensagem da Bíblia é salvação. Por isso, de todas as coisas que podemos conhecer das Escrituras, há a mensagem que jamais pode deixar de ser proclamada. A mensagem de que só Jesus Cristo salva. E é esta a mensagem capaz de trazer esperança e salvação à sua vida. Esta é a mensagem que, uma vez salvo, você precisará compartilhar com os outros, porque é a única fonte de esperança e de vida eterna. Jesus Cristo. Amém.